Se eu apago a luz de 4G, peço a porta, que se explota o mundo afora. Então vem cá, para aquele jeito, mas a cama vai lançar, quando vem da boca. Fecha os olhos e deixa a lua boa falar, o que se vai dizer será. Vem cá, para aquele jeito, mas a cama vai lançar, quando vem da boca, deixa os olhos e deixa a lua boa falar.